Boa tarde amigos do YouTube, hoje estou dando sequência ao segundo vídeo sobre as minhas dália que eu mostrei para vocês como fazer muda de dália através da estarquia aqui estão as dália que eu fiz o vídeo e mostrei para vocês aqui estão aquelas flores que eu mostrei que está na capa do vídeo, está vendo? elas já murcharam, já estão começando a secar, aqui se você quiser obter a semente você tem que deixar quietinho essas flores que após alguns dias ela tem que estar bem seca para depois você retirar a semente, aqui estão as dália que eu plantei que era apenas uma cova de dália, aqui eu estou na chacra aqui na chacra as dálias gostam bastante desse local aqui olha aqui para vocês verem como está o céu estou mostrando para vocês verem a claridade que elas recebem durante o dia como elas estão bonitas, estão bem elas gostam bastante de terra arenosa que tenha boa filtração de água para que a água não fique acumulando água nelas porque elas já tem a batata que já guarda seus nutrientes se colocar muita água ela pode apodrecer aqui estão as minhas dálias, aqui estão as mudinhas que eu fiz, que mostrei no primeiro vídeo aqui as pequenininhas que eu plantei olha não morreu nenhuma aqui, olha plantei esta, esta e esta aqui elas estão todas aqui, foi uma experiência que eu fiz, estou mostrando para vocês que deu certo, espero que também vocês possam fazer e que vai dar certo olha que lindas estão minhas dálias estou muito feliz por elas estarem saudáveis olha as folhas estão muito bem estão bem nutridas, não tem nenhum problema de doenças olha aí para vocês verem além das dálias tem esse beijinho aqui que muitas pessoas chamam ele de Maria sem vergonha que é um beijinho muito lindo ele está bem alto porque ele está aqui no meio cresceu, eu coloquei uma mudinha aqui e ela foi ficando aí eu fiquei com dó de arrancar e deixei e também tem esse outro beijinho aqui que ele é diferente do outro que também está bem, estão bastante floridos e aqui também tem a sementinha do beijinho que quando elas estiverem amarelas aqui assim, olha, você só apertar essa que não está muito bem madura ainda está vendo, olha ela ainda está verde a hora que ela estiver pretinha, marronzinha aí que ela está boa ela estoura por si só se você pegar a sementinha e plantar vai dar certo aí estão as minhas dália olha a quantidade que deu de dália, muitas mesmo mas assim, elas não estão todas floridas estão apenas começando a florir e aqui, quais os cuidados que a gente tem que ter? você pode retirar as folhas secas aqui está o botão, olha que lindo aqui você pode retirar as folhas secas e de vez em quando limpar porque aqui na chácara dá muitas a gente fala de praga outras plantinhas que nascem no meio e que não precisam ficar eu achei interessante essa rosa essa flor da dália que ela deu uma partezinha uma porcentagem branca olha que linda veja como ela está charmosa aqui estão outros botões por isso que vale a pena a gente ter os cuidados com a dália olha quanto ela é linda essa é a dália gigante dobrada amarela aqui nesse miolinho onde estão a parte que vai dar a semente tem essa parte amarelinha que é os pólen e aqui os beijaflores as abelhas vêm e polonizam elas e aí onde vai surgir novas sementes e depois você poderá plantar e dar novas muda olha aí a quantidade de dália que eu consegui fazer através da divisão das batatas como eu mostrei para vocês em um outro vídeo que deu umas batatas bem grande e aqui é uma terra com bastante areia também vem esterco e está sempre molhado essa aqui é a época em que as dálias estão floridas estão muito lindas e espero que vocês também estejam cuidando das suas dália das suas plantas que vale a pena você ter os cuidados para que elas possam estar belas aqui a gente também tem que amarrar aqui eu coloquei uma fitinha nessa estaquinha porque ela cai e se ela cai ela pode quando chove ela fica no chão e aí as suas rosas suas dálias vão ficar cheias de areia terra e aí não é muito bom né aqui olha aqui por exemplo esse galinho caiu depois que ele cai assim não tem jeito de puxar mais mas aqui nesse local que sim olha é surgem novas batatas de dália aqui ela vai ficar aqui vai dar várias flores depois vou fazer o terceiro vídeo mostrar para vocês então espero que vocês assistam meus vídeos tem outros vídeos de dália tem vídeos de gerânio de avenga de violeta porque sou uma pessoa que admiro as plantas e cultivo plantas para me alegrar porque me faz muito bem com certeza vocês que estão vendo esse vídeo também vão se alegrar vendo os meus vídeos os vídeos de outras pessoas aqui olha aqui a folha depois a flor depois de murcha ela fica assim olha aqui olha nessa partezinha aqui onde vai ficar a sementinha depois eu vou fazer o vídeo mostrar para vocês um abraço a todos dê um like para mim um joinha se inscreva no meu canal assista meus vídeos e muito obrigado que vocês estejam bem que vocês sejam muito felizes e tenham bastante sorte com suas plantas qualquer dúvida sobre a dália vocês poderão entrar e me perguntar no meu canal que eu vou responder para vocês aqui olha deu essa branquinha aqui também deu um leve branquinho desse lado aqui ó bem pequenininho aqui também é a primeira vez que eu vejo ela dessa forma então abraço a todos tchau